Não acabou, espalharam por aí e já perdoou que era o teu fim Escute, mas não perdoa, se não o que pensou, que a história tornou, se é que foi, eu vou mostrar pra ti, a som de tempo Eu vou deixar pisar, que hoje é um faiô, eu vou chegar, eu vou, só pra impressionar, eu tô contando, eu penso, porque eu quero e vai, 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 vai Um goleiro meu abril, meu dedo, a dor, a sabor, em que você viveu, eu vou mostrar, quando ninguém te proverá, eu vou sair do a terra, me vai, 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 vai Amém. 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 Amém.